E a minha admiração e apoio a Dilma se deve principalmente pelo fato da forma como ela combateu a crise econômica que tomou conta do globo e os efeitos no Brasil. Quando ela, sem cortar os investimentos, sem reduzir os investimentos em políticas de combate à desigualdade, continuou garantindo emprego e renda em nosso país.